Foto do grupo realizador do projeto Consciência, Cor e Arte, da Escola Municipal Milton Pessoa e Associações Quilombolas Livramento e Águas Claras, em Triunfo, Pernambuco. Ao lado do desenho de um coração, surge a palavra sentir. Professores e estudantes passaram a questionar o racismo e a negação da identidade negra. Muitos dos jovens, inclusive, não se reconheciam nas comunidades quilombolas em que vivem. João Vitor dos Santos. Queremos reacender essa chama que estava sendo perdida, que é a cultura da comunidade. Ao lado do desenho de uma lâmpada, surge a palavra imaginar. O grupo aplicou um questionário com todos os alunos quilombolas da escola e se surpreendeu. 80% utilizavam eufemismos para nomear sua cor, 52% afirmavam o desejo de alisar o cabelo e 62% não conheciam a história da sua comunidade. Silmara Nézio dos Santos. A gente elaborou um questionário perguntando se você era negro, se você aceitava seu cabelo cacheado ou crespo, se você conhecia a história da comunidade. A partir desse questionário, nós percebemos que mais da metade dos alunos mudaria seu cabelo, a forma do desenho de sua boca, do seu nariz. Ao lado do desenho de engrenagens, surge a palavra fazer. O grupo organizou rodas de conversa sobre racismo, fez oficinas de dança, desenho e produção audiovisual, produziu dois documentários com depoimentos de idosos dos quilombos que contaram as histórias locais. O grupo de jovens se reúne. Silmara Nézio dos Santos. Logo depois das entrevistas dos idosos, teve oficinas. A primeira foi a oficina de desenhos, desenhar pontos da comunidade, que era importante. Depois a de cinematografia, para registrar a história da comunidade. A terceira foi a de dança, para resgatar um pouco da dança que estava sendo perdida. E teve oficinas de conscientização, para você se valorizar, valorizar a história de sua comunidade. Ao lado de um balão de diálogo, surge a palavra compartilhar. Os estudantes exibiram os documentários no Dia da Consciência Negra e crianças e jovens começaram a se orgulhar de sua cor e de sua identidade. Os jovens cantam e dançam no quilombo. Eu sei, eu posso, posso mudar, mudar minha realidade, meu mundo e meu lugar. Saiba mais em criativosdaescola.com.br. Realização Criativos da Escola. Iniciativa Alana. Parte do movimento global Design for Change. De meu lugar.